A sexta-feira começou com tudo Cidade tá congestionada Hoje é o dia bom de todo mundo Com alto esfrevo na quebrada A sexta-feira começou com tudo A rua tá congestionada Hoje eu não posso perder um segundo E quem perder não tá com nada Os patos se arrumam logo cedo Pra não perder a hora no espelho Tem quem já liga pra saber do plano Tá confirmado o rolê mais insano Confesso que eu tô igual morcego E cada noite só dormindo cedo Meio atrasado mas já tô chegando Hoje essas donas vão cair no pano Dia nacional da maldade A sexta é favorável pro rolê E pra te falar a verdade Nem sei se vejo o dia amanhecer Carreta lavado, tanque cheio Já entrei no clima Hoje é balada, na madrugada amanhã tem piscina Já liguei as dona que tá de carona O destino é pistão sul Só as paniquete Cola com nós morena de olho azul E já tô na conveniência Tanto início no processo Repondo as energias pra esse dia de sucesso E joga a chave pro Romar Que hoje ele vai guiar Me pode cá com direção parceiro Não vai combinar Mais tarde Tem frevo e eu Vontade Desejo Dia nacional da maldade A sexta é favorável pro rolê E pra te falar a verdade Nem sei se vejo o dia amanhecer Dia nacional da maldade A sexta é favorável pro rolê E pra te falar a verdade Nem sei se vejo o dia amanhecer 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 Nem sei se vejo o dia amanhecer